Salve galera, sou formado Tintino, esse vídeo galera é mostrando para vocês um pouco do meu treino que eu faço em casa nessa pandemia, onde a academia de musculação está fechada, onde os treinos de capoeira estão fechados, então a gente tem que fazer o que pode né galera, treinar em casa, serve de motivação para vocês galera, nessa pandemia onde vocês não estão podendo treinar capoeira, esse vídeo serve de motivação para vocês aí, tá entrando em casa né, fazendo o possível aí para estar treinando em casa tá, então fica aí com um pouco do meu treino de capoeira, um pouco do treino aí de musculação que eu faço em casa nessa pandemia onde está tudo fechado, beleza? Então bora lá, então galera, eu adaptei aqui um scotch né, uma adaptaçãozinha que eu fiz aqui para poder fazer scotch com barra, scotch com halter, tá, então uma adaptaçãozinha aqui, fiz um scotch aqui para poder treinar em casa né, principalmente nessa pandemia onde a academia está fechada né, que não dá para treinar musculação, não dá para treinar capoeira, então a gente faz o que pode aí né, então o importante é não deixar de treinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Ó, tô suando galera. Muita gente tem dúvidas se o treino de musculação atrapalha na flexibilidade e nos alongamentos da capoeira né, aqui a resposta é não, não atrapalha se você aconselhar os dois. O que eu quero dizer com isso, aconselhar os dois, fazer seu treino de musculação e treinar duas vezes mais flexibilidade, alongamentos, alongamentos, forçar bastante abertura, então você aconselhando os dois, musculação e o treino de flexibilidade e o treino de alongamento não vai atrapalhar em nada galera, então você vai conseguir fazer sua aula de coluna, vai conseguir fazer seus movimentos de coluna que são bonitos, vai conseguir virar mortal, vai conseguir fazer canivete, então não vai atrapalhar em nada galera, treino de musculação com a flexibilidade da capoeira, se você aconselhar os dois, tá, eu recomendo galera, se você faz musculação, eu recomendo, quando você treinar a perna, treino logo em seguida, força abertura, treine bastante alongamentos, é, as pernas né, forçar bastante abertura aí, então, se você aconselhou os dois, não vai atrapalhar em nada galera. Então, se você aconselhou os dois, não vai atrapalhar em nada, então, se você aconselhou os dois, não vai atrapalhar em nada, E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.